o salve galera beleza sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar trazendo para vocês um tutorial e vocês estão vendo aí na tela já eu já fiz a em 2014 era do Game Fire que é um programa que ele deixa o PC tipo assim eu vou mostrar para vocês de maneira bem simples aqui ó vou puxar aqui para vocês aqui o meu computador a pasta a área meu computador beleza se a gente vem aqui com o botão direito propriedades configurações avançadas do sistema vocês reparem que aqui vai ter desempenho a gente vai em configurações ajustar para obter o melhor desempenho você vê que ele tem esse monte de caixinha marcada aqui ó você vai marcar isso aqui ele desmarca todas essas caixinhas beleza é que acontece vai deixar o Windows um pouco mais leve para quem tem um computador mais fraco beleza basicamente o que o Game Fire faz é fazer isso ele desativa tudo é tanto se você desativar essa barrinha vai ficar feia vai ficar tudo bem bem tosco no computador mas enfim vai ficar mais leve de início é basicamente isso que ele faz em fechar aplicações que estão consumindo só que isso galera vocês podem fazer manualmente beleza e para que vocês vem com o botão direito gerenciador de tarefas vocês vão nos processos e ver os processos de vocês que estão consumindo bastante coisa tipo aqui o meu OBS tá consumindo bastante memória então se você não tiver usando OBS você vai botãozinho direito clica em cima no caso e vem aqui ó finalizar tarefa você vai fazendo isso nos processos que você não está usando e que não são essenciais para o Windows beleza e por algumas coisas dessas aqui ó é sei lá vocês têm que analisar bem pesquisa não sabe o que é que ele tá fazendo dá uma pesquisada rápida beleza basicamente o que o Game Fire faz é isso então em 2014 eu fiz um vídeo ensinando vocês a como baixar como instalar o Game Fire e até testei que meu computador em 2014 era horrível e até testei o watchdogs aqui rodando beleza ó e em modo janela é que acontece muita gente tem os comentários reclamando vem reclamando que o o e o programa não funciona e coisa e tal aqui ó quatro anos eu postei um comentário galera gostaria de explicar para vocês que atualmente o meu PC está muito melhor então na época do vídeo meu PC era sim considerado fraco beleza hoje o computador tá melhor consigo rodar tranquilo mas vamos lá eu baixei pelo meu próprio link aqui tá o Game Fire novamente a gente vai clicar em abrir eu não sei como é que tá eu vou estar testando com vocês o e o e next mesmo até para vocês terem uma noção de como está beleza vou deixar o link novamente na na descrição e nos comentários do vídeo e já vou ensinando a vocês hoje em dia como é que tá para vocês instalar beleza vem aqui ó next vai aparecer você alguma propaganda alguma coisa que você vem em decline outra propaganda decline e ele tá fazendo o download do Game Fire certo é obrigado download foi feito aí vem aqui ó desmarca caixinha abrir abrir página abrir pasta e finish abriu a paixão dele está beleza eu vou até recortar e jogar para essa pasta testes e eu vou passar com o botão direito quem tiver usando Windows 10 com botão direito vem aqui ó verificar com Microsoft 10 fender beleza ele vai dar uma verificada rápida para vocês nenhuma ameaça encontrada beleza beleza e a gente dá dois cliques e dá um sim e aqui ó português Portugal procura se você é brasileiro se não tiver deixa Portugal mesmo vai avançar avançar ler o contrato e aqui você vai escolhendo você vai estar lá eu vou estar lá e eu recomendo que vocês deixem no padrão mas se vocês não tiver tanta confiança para deixar no padrão vamos lá vou no meu disco de vou criar nova pasta com o nome game fire certo selecionei a pasta game fire ele vai estar lá no disco de game fire eu vou avançar instalar ele vai começar a instalação certo vamos aguardar e pronto já instalou abriu a página aqui certo do do game fire ó inicio game fire na inicialização do Windows eu recomendo você já desmarcado desmarca é desmarca 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 todas as quatro caixinhas estou instalando aqui junto com vocês e clique em fim certo programa foi instalado a gente vem aqui e quem me faz ele já tá aqui tá instalado a gente vai abrir agora e aí e aí e aí e aí e aí e ele tá pedindo para a gente colocar e a produção integral do Windows Defender está ativado recurso segurança pode interferir com a habilidade do game fire de configurar e otimizar alta performance dos jogos e a gente vai em continuar não não exclua do Windows Defender galera certo vai continuar e pronto aqui o game fire meus aplicativos aqui os meus jogos certo e aqui a gente vem ativar o modo jogo clique em ativar modo jogo vamos ver o que é que ele vai mexer aqui e E aí E aí e demora um pouquinho para captar tudo que tá acontecendo aqui no computador todos os processos e aquilo que eu basicamente falei para vocês ele vai pegar tudo que tá usando o processo seu computador o meu Google Chrome tá abusando baixar processo é certo eu vou ver aqui dá um ok e tá ativando o modo de jogo e pronto processos executados antes do modo de jogo 229 processos executados após o modo de jogo jogo 214 então o processo modo é o modo de jogo tá ativo certo aqui ó tá ativo eu teoricamente quando eu for jogar eu vou ganhar sim galera eu vou ganhar assim alguns FPS não vai ser lá vou ganhar 30 FPS não mas vai dar uma aliviada boa no computador porque tudo que não for essencial ele não reconheça que for essencial ele vai desativar agora que ele reconhecer que foi essencial ele mantém beleza espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí eu não vou testar nenhum jogo como eu disse que tá rodando tranquilo aqui no meu computador mas basicamente é isso aqui eu tinha o PC antigo a instala aqui ó e basicamente é isso eu e do mesmo jeito que eu fiz agora instalei aqui para vocês direto e como eu disse espero que não tenho ficado nenhum não tenha ficado nenhuma dúvida mas qualquer dúvida que eu puder ajudar pode comentar aí que eu vou estar respondendo todo mundo é isso aí valeu falou e até um próximo vídeo fui